Com a proximidade dos jogos da Copa do Mundo no Brasil, acredita-se que muitos brasileiros estarão em clima de festa. E quem gosta de enfeitar ruas com bandeirolas, serpentinas e também soltar fogos de artifício, é preciso muita atenção com a rede elétrica. Esses equipamentos que possuem parte metálica, muitas das vezes, em contato com a rede elétrica, eles geram curto-circuito. Então a orientação da CEMIG é que para nenhum tipo de equipamento seja colocado próximo à rede elétrica e muito menos nas estruturas da CEMIG, como padrões e postes. Segundo o agente da CEMIG, é expressamente proibido qualquer tipo de alegoria amarrada aos postes de energia. A serpentina metálica também é outro item que tem sua comercialização proibida, devido ao alto risco de acidente com a rede. Qualquer estrutura da CEMIG não é permitida, então a pessoa vai montar uma bandeira, uma estrutura metálica ou que seja uma estrutura de bambu, de madeira, que ela mantém uma distância mínima, que seja o dobro daquela estrutura. Se ela for 10 metros, ele mantaria 20 metros da rede elétrica. Para a montagem de palcos onde há a necessidade de energia elétrica, é preciso entrar em contato com antecedência de no mínimo 15 dias com a CEMIG, para adaptações de padrões. Qualquer acidente com a rede, o atendimento pelo 116 funciona 24 horas. Você pode ligar no 116, você pode fazer através do Facebook e hoje nós temos a agência de bolso, que através do smartphone você pode fazer essa solicitação. Nós temos um telefone, certo, que é o 29810, você mandando uma mensagem para esse número, 29810. CEMIG Luz, com o número do seu CPF, automaticamente a falta de energia, ou na sua residência, ou no seu estabelecimento, já estará cadastrado automaticamente. E você receberá um protocolo após envio dessa mensagem. CEMIG Luz, com o número do seu CPF, automaticamente a falta de energia elétrica, já estará cadastro, 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 já estar